Seu objetivo é identificar outros jogadores, reconhecê-los como alvos e assassiná-los, antes que detectem e assassinem você. Pioneiro Seu alvo expôs você. Perseguidor exposto. Um jogador entrou para a sua segunda jogada. Um novo jogador entrou para a sessão de jogo. Um jogador entrou para a sua segunda jogada. Um novo jogador entrou para a sessão de jogo. Perseguidor exposto. Seu alvo expôs você. Perseguidor exposto. Massacre Seu alvo expôs você Perseguidor exposto Perseguidor expôs você 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 Perseguidor expôs você